A pauta de mobilidade não pode esperar mais. Hoje nós temos aqui um importante projeto de lei 444, que traz a questão da implantação das faixas exclusivas e preferenciais de ônibus nos corredores arteriais da nossa cidade. É uma pauta fundamental, pois é inegável que a gente vive um colapso da mobilidade. Nossa cidade fica travada, não anda. E quando a gente quer levar a qualidade ao transporte coletivo, pior ainda mais. Porque sem as vias estarem devidamente adequadas para passar com os transportes que levam mais pessoas, a gente começa a ver uma série de outros efeitos cascata. Primeiro deles, as pessoas param de usar o transporte coletivo e começam a optar por utilizar o transporte individual. Segundo ponto, as linhas começam a completar os seus caminhos, seus circuitos, com um tempo muito mais alto, fazendo com que a necessidade de frota seja muito maior. E o terceiro ponto, você acaba com mais motores ligados, mais equipamentos, mais ônibus rodando, você aumenta também a emissão de gases poluentes. Então, esse projeto é um projeto fundamental para criar esse direcionamento na cidade, para que a gente realmente, se vamos priorizar o transporte público, ele seja feito de forma efetiva. Então, eu quero parabenizar aqui a todos os autores do projeto e dizer que essa pauta de mobilidade não pode esperar mais. Então, aproveito, presidente, e já encaminho também o voto sim ao projeto. Obrigado.